Adriana Desça todo mundo, diz, perto do teu sono e vem ver a ver Tanto de ternura, mas tanto de tristeza vai ver, vai sentir Tudo neste mundo não vale Todo amor que vem com você Mas não tenha medo, tranquilo Que eu estarei com você Adriana 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 Yep Adriana André Adriana Todo amor que vem com você Mas não tenha medo pra viver Que eu estarei com você Que eu estarei com você Se inscreva no canal e ative o sininho Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal